Salve, salve galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na geral hoje, o Antenados Notícias, sempre com os assuntos que foram pauta dos jornais, da mídia em geral, trazendo aqui para a oportunidade de refletirmos, conversarmos, agregarmos valor de informação à sua vida, sempre com debatedores muito bacanas, muito legais. E hoje, para debater o nosso Antenados na geral Notícias, a gente traz, ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e professor de História de Israel e Hermenêutica no Instituto Teológico Quadrangular, Carlos Monteiro, uma honra tê-lo aqui, pastor Carlos. É um prazer compartilhar com o Lincoln Lira, gosto muito do seu trabalho, minha filha gosta demais, né? E compartilhar com os irmãos, pastores, presentes, desse tema que com certeza vai ser muito abençoador para a nossa vida e para a vida dos nossos telespectadores. Legal. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Campo Grande, meu amigo Bruno Fernandes. Uma honra tê-lo aqui, Bruno. Para mim é sempre uma alegria poder cooperar aqui com o Antenados, sempre aprendo muito, é sempre muito bom que a gente conhece muita gente nova e com certeza os temas e as perguntas que serão abordadas aqui vai trazer muito esclarecimento. Uma alegria, Lincoln. Legal. Ele é pastor da Comunidade Cristã Bethesda em Itaguaí e advogado e também professor de Teologia no Seminário Ceterge. Rivelino Márcio, uma honra tê-lo aqui, Rivelino. Prazer é meu, eu estava preocupado com o tema, mas depois de ver os companheiros aqui, estou despreocupado, né? Eu quero mandar um abraço para o Acre. O Acre? O Acre? Ué, terra maravilhosa. O Acre é a terra do nosso pastor São Paulo Câmara. Não, é minha terra também, eu nasci lá. Estive lá pregando, quero mandar um abraço para a igreja Batista Filadélfia, pastor Heldo Gama, um grande abraço e quero ver quando você vai lá no Acre. No Acre, eu gostaria. Tomar um açaí. Eu nunca fui lá. Tacacá. Região Manauara, né? Isso aí. É, da Floresta Amozônica, né? Terra Santa. Terra Santa? É, nasceu o chefão aqui. O chefão, é, é benção. Legal. O antenado de hoje é o antenado de notícias, né? E a gente sempre tem notícias muito relevantes que foram pauta da mídia de uma forma geral e a gente traz para o contexto um olhar de pastores, líderes, né? Num olhar cristão sobre essas notícias. Uma notícia muito interessante é da Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, uma das herdeiras, né? Do sistema brasileiro de televisão, SBT. E ela diz o seguinte, que fé em Deus é segredo de países ricos. A apresentadora Patrícia Bravanel foi criticada nas redes sociais por comparar nações místicas e pobres com países cristãos e desenvolvidos. A declaração foi feita no programa Silvio Santos no último domingo, dia 26, no Jogo dos Pontinhos, e foi durante, duramente criticada ao longo de toda essa semana. Patrícia afirmou que países muito místicos, muitas vezes, têm consequências. O povo deixa de trabalhar, países mais racionais, que têm uma fé em Deus, mas que acreditam no esforço, no suor, no trabalho e em se portar, em ter um casamento, ter que cuidar dele. Esses países vão mais para frente. As críticas chamavam a apresentadora, que é evangélica, de ser preconceituosa com os africanos. Patrícia Bravanel faltou às aulas de história, onde esclareciam o quanto a África foi explorada, roubada e escravizada pelos países racionais, entre aspas, escreveu um internauta. É fácil para Patrícia Bravanel falar de países como a África. Ela sempre morou nos Estados Unidos, foi alfabetizada em inglês e sempre teve dinheiro, comentou outra pessoa. É interessante que a gente, fazendo alguns programas, às vezes, existem alguns assuntos que são impressionantes. É só a gente tocar. Qualquer pessoa pode falar, mas se falou a respeito daquilo, cria uma celeuma. Eu já vi outras pessoas falando a respeito disso. Mas até que ponto vocês acham que ela exagerou, foi equivocada? O holofote está sobre ela como alguém preconceituoso, desde que ela deu aquela declaração dizendo que o que deve ser ensinado para as crianças é que homem é homem e mulher é mulher. Se quando crescer quiser ser homossexual, cada um faz da sua vida o que quer. No dia que ela falou aquilo, parece que todos os holofotes de preconceituosa focaram nela. E você pode escrever, tudo que ela for falar de agora em diante, ela vai ser taxada como preconceituosa. Eu não concordo com 100% dessa declaração dela, mas também não concordo com a declaração do internauta que escreveu que a África sempre foi só explorada, é culpa dos outros. Enfim, eu acredito que ela teve uma análise muito superficial. São muitas outras situações e concernente a crescer financeiramente, a conquistar coisas, você não precisa ter fé em Deus para fazer isso. Porque os camaradas que mais conquistaram, nem fé em Deus tinha, mas conquistaram dinheiro, poder nesse mundo. Então, o que Deus disse para o homem? Para dominar a terra, para possuí-la. Então, assim, em que Deus acreditava Steve Jobs? Ou que ele alcançou? Então, assim, eu acho que ela fez uma análise superficial, mas a contrapartida disso, ela está sendo analisada também e está sendo observada sempre com esse olhar de que é preconceituosa, de que ela teve uma criação nos Estados Unidos, ela não pode falar da África. Eu acho que a questão da África, a gente tem que analisar um contexto geral. É óbvio que a África foi muito explorada, mas a própria África se explorava. Essa questão, por exemplo, da escravidão, isso sempre existiu, escravidão. Sempre existiu. O Brasil também foi explorado. E Lincoln, quem levava os escravos para os portos não eram os brancos, os brancos não iam no interior da África, na selva, desbravavam. Eram os próprios negros que se vendiam, se escravizavam. Ao longo da história, judeus foram escravos, ao longo da história, europeus foram escravos dos turcotomanos. Então, assim, essa questão, isso é muito uma questão que o pessoal da esquerda gosta de colar, de coitadismo na África. E quando a África começou a se abrir para a democracia, o que aconteceu lá não foi um boom de pessoas de bem querendo levantar os países, os continentes. Foram ditadores. Quando você olha para a África, a maior parte da África hoje é briga étnica entre eles mesmos. Quando eles se resolvem, se levantam um ditador, nunca mais sai caso da Angola. Então, assim, a gente não pode tirar 100% da culpa de toda a exploração que houve, mas também eles têm uma parcela de culpa. Eles se deixaram e se permitem passar por essa situação. Então, enfim, eu acredito que, embora a Patrícia Abravanel tenha feito uma análise muito superficial, ela também está sendo pesada com um outro tipo de balança, entendeu? Ela está sendo vista com um olhar de preconceituosa por causa daquela primeira declaração que ela deu, entendeu? Enfim, e tem outras questões aí também que podem ser postas na mesa, como a questão da ética cristã do trabalho, da questão do protestanismo, do protestantismo como cresceu na Inglaterra. Eu esqueci o camarada que escreveu o livro da Ética Protestante, eu esqueci o nome dele agora, escrevi um livro só sobre isso, sobre a ética protestante, do trabalho duro. Isso influenciou muito os Estados Unidos na construção dos Estados Unidos. Com certeza, influenciou para o bem, porque quando uma nação começa a ser construída com ideias de trabalho duro, de trabalhar para conquistar as coisas, de ser responsável pelo seu próprio sustento, de uma independência financeira, com certeza na coletividade isso vai refletir muita prosperidade. E é o que a gente percebe que acontece meio que é o inverso no Brasil. O pessoal quer se aposentar cedo demais, algumas pessoas querem se encostar no governo, enfim. Então eu acho que a Patrícia, ela se equivocou porque fez uma análise superficial, mas ela está sendo pesada com uma balança muito pesada, porque da questão que ela tinha falado antes da homossexualidade. E na verdade, Bruno, esse é um assunto muito complexo. Muito complexo, muito profundo. É antropologia pura, né? Antropologia pura. Eu vejo assim que no Brasil está tendo uma perseguição à igreja, né? Sem precedentes na história. A igreja no início, né? Quando a igreja primitiva, ela foi duramente perseguida pelos romanos, né? Os judeus romanos. Foram quase 200 anos de perseguições, né? E hoje essa perseguição está voltando. Mas ela está voltando de um outro jeito. Não é uma perseguição militar. Não é uma perseguição nem religiosa, mas é uma perseguição ideológica, né? Então, querendo incutir igual lá dentro, né? Principalmente no Brasil, de várias ideologias. Infelizmente, a igreja, por exemplo, na Holanda, ela sofreu muito com isso. Hoje, o protestantismo, né? Chamado a igreja evangélica na Holanda, ela perdeu grande força por causa disso. Na Europa como um todo. Na Europa como um todo. Por causa dessa ideologia, ideologia de gênero, ideologia da maconha, né? Do livre, né? Da maconha, entre outras coisas, né? Da prostituição. E hoje, qualquer pessoa em evidência, qualquer evangélico, né? Que esteja em evidência. Quando fala alguma frase, eles tiram talvez aquela frase ali fora de um contexto para poder perseguir como um todo o povo. Eu não... Eu realmente não sei qual foi, né? O que ela falou de fato, né? Mas ela não estava... Eu creio que ela não estava sendo preconceituosa. Ela estava mostrando a visão dela, né? A visão dela fala sobre os países. Por exemplo, quem não sabe que o país, né? A América é o maior país, né? O país mais rico do mundo, a maior potência mundial. Mas, ao mesmo tempo, também, irmãos, é a maior nação evangélica, né? E você... E graças a Deus, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente está começando a ver essa perseguição. Para quê? Para frear, né? O povo evangélico que tem crescido de uma forma, graças a Deus, talvez para os de fora, né? Assustadora. Amém? Eu vejo isso. Ivelina. A Patrícia, desde quando ela se declarou evangélica, ela tem algum... E faz algumas declarações que me assustam. Eu não sei se é despreparada. Aliás, a família Bravanel tem umas declarações meio polêmicas, assim. Não é só a Patrícia, não. Os demais. Mas, de vez em quando, ela dá algumas declarações que eu acho que ou é falta de conhecimento, despreparo, ou é sinceridade por ser a USBT deles, pertencer a eles. E, quando você é dono de uma empresa, você acha que pode falar aquilo que você quer. Só que tem a galera que fica pegando os erros que você faz. Então, quantas palavras, Licon, quantas frases, quantos programas ela participa? E a galera fica catando coisas que ela fala. Eu acho que o que ela falou não é uma verdade absoluta, mas também não é uma mentira absoluta, não é uma inverdade absoluta. Eu só acho que precisaria analisar o contexto, a intenção do que ela falou. Intenção, isso sim. Mas o que ela falou, eu concordo, basicamente, com quase tudo que ela falou. Ela não falou uma besteira, não falou uma asneira. Só que a galera fica em cima. E a gente precisa analisar o que ela falou por vários ângulos diferentes. Que é verdade que, às vezes, a fé paralisa algumas pessoas? Paralisam. Algumas pessoas acham que tem que soprar de cima Deus e dar tudo para elas. Algumas nações pararam por causa da fé? Sim, a história está aí, não vou poder negar a história. Mas algumas nações se fortaleceram com a fé? Sim. Estados Unidos veio de onde? Veio da Inglaterra. Os ingleses foram para lá e fundaram os Estados Unidos e tudo mais que nós conhecemos aí. Basicamente, movidos pela fé. Movidos pela fé. É a igreja independente, perseguida. Então, precisa analisar o que ela falou por alguns ângulos. Não discordo nem concordo plenamente o que ela falou. Precisa fazer uma análise mais profunda disso. Uma outra coisa interessante sobre isso é... Esse assunto, ele já foi assunto polêmico, por exemplo, para o Marco Feliciano. Mas aí a questão do Marco Feliciano... O Marco Feliciano teve aqui no programa Antenados Resposta. E o Marco Feliciano tem uma tese, uma tese até antiga do nosso meio, acerca de uma maldição sobre a África. Então, talvez, essa linha de raciocínio é que tem influenciado a fala da Patrícia. Então, esse assunto, ele precisa, como foi falado aqui, talvez não ser olhado de uma maneira superficial, mas aprofundado para que possamos compreender do que a gente está mencionando. Agora, que uma nação decide seus próprios caminhos, nossa nação também foi escravizada. Nossa nação também tem uma história de escravismo. O Brasil foi explorado por muito, muito tempo. Está sendo até hoje. A gente está vendo que, através da corrupção, a exploração continuou. Enfim, a gente espera que tenha uma virada através dessa operação Lava Jato. Mas eu não acredito que tenha um link entre o que o Marco Feliciano falou e o que a Patrícia Abravanel falou. Eu acho assim, pouquíssimos... O único teólogo que eu vi defendendo essa situação de maldição sobre cão e que cão originou os africanos. Eu fui ele. Na Assembleia de Deus, eu sou assembleano, eu nunca vi... Mas, Bruno, essa tese não é do Marco, não. Essa tese é bem antiga. É bem antiga. É sem cão e Jafé, né? De que sem é o povo semita, da origem dos judeus, né? E que cão teria essa maldição por ter visto Noé nu, né? E Jafé teria sido incluso na semente de cem, né? Então, sobre cão teria uma herança de maldição e que a África, aí que vem a polêmica, geograficamente, de que cão teria uma especificidade de localidade geográfica. E se você analisar essa tese pela questão de maldições, lembra que isso surgiu, Lincoln, na época das maldições, né? Naquele pão das maldições, no finalzinho de 90, mais ou menos, 95, por ali, começou essa tese. Se você analisar pela visão das maldições, tem uma lógica. Nada é falado sem ter uma lógica, sem ter um segmento. Eu lembro dessa teoria. Partindo dessa lógica aí, eu consigo entender isso também. Eu consigo visualizar. Realmente, a África sofre. Acho que é o plano divino através dos séculos, o livro, fala sobre isso. Mas também, os maiores ajuntamentos hoje evangélicos, os maiores milagres hoje, se você falar em termos de cultos evangélicos, é na África. A gente vai para um intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco com esse Antenados, na geral, notícias. A gente falou sobre uma notícia no próximo bloco. Tem mais notícias relevantes e importantes aí na mídia. De repente, você viu numa rede social. Estamos aqui para conversar, refletir, agregar informação para a sua vida. Antenados, na geral, volta já. Sua tarde, sua madrugada, seu dia, uma beleza, porque aqui no Antenados tem uma conversa muito boa, excelente companhia. Volta já. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na geral e hoje, o Antenados notícias. As notícias relevantes que estão aí na mídia, o povo falando, as pessoas comentando e a gente por aqui conversando sobre isso. Uma notícia também é que o Obama, o presidente dos Estados Unidos, disse que a Bíblia inspirou a defesa de banheiros transgêneros. Barack Obama vai entrar para a história dos Estados Unidos, não apenas por ter sido o primeiro presidente negro, mas talvez por ter sido o mais liberal da história. Durante uma cerimônia recente na Casa Branca, ele defendeu a obrigação das escolas do país a disponibilizar banheiros e vestiários para transexuais. Pior, agora existe um condicionamento federal para o cumprimento desta norma, ou seja, se não criar desses tipos de banheiro, as instituições de educação perderiam os repasses de verbas. Até agora, 11 Estados americanos processaram Barack Obama por fazer algo que consideram anticonstitucional. Greg Abbott, governador do Texas, disparou. O presidente continua violando a Constituição ao tentar reescrever leis como se fosse um rei. Surpreendentemente, Obama afirma que foi sua compreensão da Bíblia e suas crenças cristãs que o levaram a oferecer nas escolas públicas a permissão que os alunos usem o banheiro de sua escolha, independente do seu sexo biológico. Ele utilizou uma citação indireta de Mateus 7, 12, façam aos outros o que vocês querem que eles façam para defender que os transexuais mereçam mais atenção. Tenho um profundo respeito pelas crenças religiosas de todos, mas, se vocês estiverem em uma escola pública, a questão é como vamos ter certeza que as crianças são tratadas com bondade, questionou. Caramba, o negócio é violento. Eu trabalhei em uma escola pública como professor... Escola pública, não. Na verdade, em uma instituição que trabalhava com alunos de ensino público. E tivemos esse enfrentamento, a coordenação me chamou para uma reunião justamente para definição acerca disso, de um banheiro meio termo. Tem o banheiro masculino, o banheiro feminino... O terceiro banheiro. É o terceiro banheiro. Um banheiro que seria para pessoas que estariam em definição da sua sexualidade. Ou em dúvida. É, em dúvida. Um assunto muito polêmico. E o bará que vestia essa camisa... Isso aí envolve toda a agenda da esquerda, de tentar desconstruir homem, homem, e mulher, mulher. Então, você vê banheiro para transgênico na escola. Transgênico, transexuais. Banheiro para pessoas transexuais na escola. Você já vai quase que ensinar que a criança nasceu menino, mas você nasceu menino, mas se você quiser ser menino, não tem problema. Se nasceu menino... É totalmente o contrário, voltando ao bloco anterior, do que a Patrícia Abravanel falou, do que a igreja prega, do que eu particularmente acredito, que o homem nasceu para ser ensinado a ser homem, macho. A mulher nasceu para ser mulher. Agora, o que a sociedade está tentando fazer é desconstruir esse conceito com essa ideologia de gênero, dizendo que você nasce para definir depois qual é a sua sexualidade. Não, você nasce homem, irmão. Você nasce mulher, entendeu? Então, infelizmente, o Barack Obama está tomando essa atitude aí, que é uma atitude péssima da parte dele, está fazendo a canetada, passando por cima do Congresso lá, de toda a instituição política, e eu acredito que ele só tem a perder com isso. Eu acredito que é por causa desse tipo de coisa que o Donald Trump está crescendo tanto lá. É porque o Barack Obama abraçou com toda a força o politicamente correto. Ele abraçou com toda a força essa questão de gênero, abraçou com toda a força desarmamento, e isso é tudo que a população não quer. Não quer. O que nós estamos percebendo hoje é que os governos estão fazendo coisas que a população não quer. O que a gente percebe hoje é que até a mídia tem uma posição que não é a posição da população. Então, ele abraçou essa causa, infelizmente. Eu tenho muitas ressalvas com o Barack Obama, mas não sou americano, não votei nele. Enfim, eu espero que essa lei dele caia por terra aí, porque se essa lei ganhar, se ele conseguir implantar um terceiro banheiro, eu acredito que vai ser uma perda muito grande para as crianças, até para o intelecto delas, para o crescimento delas, de homem sendo homem e mulher sendo mulher, isso vai desconstruir completamente, vai virar uma Sodoma e Gomorra. Essa é a minha opinião. Agora, o Bruno faz uma colocação que eu acho interessante. Apesar de ser o mediador, eu fico assim, querendo participar. Eu não acredito que isso seja uma posição da esquerda, porque a esquerda nunca vai ver o Barack como esquerda. E é interessante, como a esquerda defende isso, a direita defende isso, isso é, como o pastor no bloco anterior estava falando, uma questão ideológica que vai além da questão política. Uma questão ideológica, antropológica e espiritual, que vai além da questão partidária. Porque nunca um posicionamento de esquerda no mundo vai ver o Barack como esquerda. E o Barack tem fundamentação cristã pela matéria e tomando uma ação dessa. Tudo bem que, às vezes, existem movimentos de esquerda que estão atrelados, alinhados a isso, mas isso vai além dessa questão. É uma questão muito profunda, antropológica da sociedade, cultural e profundamente espiritual que nós estamos vivendo. Analisando o que ele falou, preciso analisar a colocação de três maneiras. Primeiro, quem falou? Um cara que tem um conhecimento bíblico, um cara que não conhece a palavra, fazer uma hermenêutica. Tão absurda que o texto não diz isso, o que ele disse que o texto diz. Agora, Rivelino, desculpe te interromper. Você vê como é que, às vezes, conhecimento e inteligência não significam sabedoria. Porque o Barack Obama é Harvard. Sim. Ele é professor de Harvard. Ele tem um QI elevadíssimo. É um dos maiores QIs da história de presidentes americanos. Mas aí você não concorda que o cara que se acha que tem um conhecimento, ele pode fazer de maneira tudo superficial? É. Ou seja, eu pego aquilo ali, a minha base, eu tenho uma ideologia, um pensamento, e eu preciso colocar uma base. Eu tenho um pensamento, eu vou colocar a base bíblica, ainda que eu não entenda o que o texto está dizendo. Isso se chama exegese, né? Exegese. É. Então, na verdade, analisar primeiro quem falou. Ele falou. É um absurdo, um cara que se diz cristão, tem o conhecimento de cometer esse erro. A segunda coisa que eu observei na colocação dessa pergunta e resposta é que, para um terceiro banheiro, parabéns às fábricas que vão colocar um banheiro provisório, parabéns a eles que vai... A terceira coisa é a seguinte, estão empurrando na sociedade um pensamento, uma ideologia que não tem nada a ver com o que a sociedade realmente quer ou deseja. Porque a discussão, Lico, não é mais um banheiro. A discussão não é essa. A discussão, o cara está no final de mandato, terminando tudo, e ele não está preocupado com nada. No apagar das luzes, não vai ser candidato à reeleição mais. Não vai ser. Ele está passando tudo o que ele sempre quis. Sim, e o que surpreende a gente é... Até um dia desse, ele falava uma coisa, agora fala outra coisa. Ou seja, tudo aquilo que ele falava anteriormente não era a verdade absoluta, ou ele fingia ter uma verdade. Agora, ele está dando o que o... É o que o Bruno falou. Ele está dando o que o povo quer. Só que, se você for analisar mesmo o público americano, eles não querem isso. Não querem isso. Agora, de onde vem o pensamento do cara? Quais são as intenções? É que a gente precisa analisar. De onde vem o desejo do coração dele? Essa é a exegese, pastor. O que acontece? A hermenêutica diz o seguinte. A primeira regra, isso é a regra básica da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em outras palavras, texto sem contexto é pretexto. Como diz já Silas Malafaia, fala muito isso. Texto sem contexto é pretexto. Ele pegou um texto isolado da Bíblia para fazer ali uma doutrina, para fazer algo, para embasar algo, que também hermenêutica, a gente chama de exegese. Qual a diferença de exegese para exegese? A exegese, ela pega um texto e dentro daquele texto, ele descobre o que realmente o autor quis dizer. Agora, a exegese, o nosso pastor aqui é advogado, sabe disso. A exegese, ele pega o mesmo texto, ou seja, ao invés dele pegar um texto, ele primeiro pega uma ideia e procura na Bíblia um texto para fundamentar aquela ideia. Então, fica uma coisa sem contexto, sem nada, e é isso que ele fez. Pegou para fundamentar essa ideologia e dizer que é bíblica. É igual também, muitos falam, questionam, por exemplo, os defensores da ideologia gay, usam o texto de Davi e Jônatas para fundamentar aquela passagem que diz quando Jônatas morre, Davi chega e diz o meu amor por ti foi maior do que o das mulheres. Então, ali ele fundamenta, naquele texto ali, dizer que Jônatas e Davi tiveram um caso. Eles eram namorados por causa dessa passagem. Quando a gente entende, aí tudo bem, vai ter uma questão de grego e tal, a gente vai para o entender na Bíblia que simplesmente Davi estava falando ali de uma amizade sincera, amizade entre dois homens verdadeiro, muitas vezes é muito maior do que a amizade, porque existe o amor, o ágape e existe o eros. O amor do homem pela mulher é o amor eros. Ali ele estava falando do amor ágape, do amor filéu, o amor verdadeiro, o amor de amizade mesmo, não tinha nada a ver com essa ideologia. Você reprovaria ele, essa exigência que ele fez do texto? Com certeza eu reprovaria ele, se ele fosse meu aluno, mesmo sendo diabo. Algo para a nossa reflexão. Eu comentei no início do bloco, que eu trabalhei em uma instituição que teve surgimento desse problema, e ouvindo um pai, não me lembro se é um pai ou uma mãe, um responsável, quer dizer que minha filha vai entrar em um banheiro, que tem homens no banheiro, em uma fase inicial da vida, da adolescência? Quer dizer, é um negócio que, é um caminho para onde estamos indo que eu fico tentando entender aonde vamos chegar. E aquele jovem mais esperto, entre aspas, que vai querer entrar no banheiro das meninas para poder dizer que é gay? Não, eu vou entrar porque eu sou gay. Mas no caso dos três banheiros, eu não visualizo que isso aconteça. O estranho não vai à frente. Não. Ah, tá, se tiver isso. Tese, né? Porque as mulheres vão entrar no das mulheres, os homens no dos homens, e aí a misturada entra no terceiro. É, mas aí a pessoa que está em dúvida, uma menina, aí experimenta um banheiro, que ali às vezes tem um mal intencionado. Sim. Não, o que vai acontecer, eu só visualizo a indecência, a impureza, eu só consigo visualizar isso. Porque, na verdade, se você for conversar com um homossexual, alguém que tem uma palavra defesa do homossexualismo, eles não são apegados a essas coisas. Interessante, né? Quem não é, tem um pensamento que é completamente contrário a quem defende a causa. Luizia, é um absurdo, é uma coisa que foge do raciocínio humano, né? O Barak tem filhas adolescentes, né? Era interessante saber se ele gostaria que a filha dele usasse esse terceiro banheiro. Você tem filhos pequenos também, né? Eu tenho duas meninas, então, o meu caso é muito delicado. Tenho duas filhas meninas, que são uma bênção, um beijo para elas, a Giovanna e a Bruninha. Uma tem quatro anos, outra tem um ano e meio, vai fazer dois anos. Então, assim, eu só consigo ver, como o pastor falou, e é indecência, promiscuidade nisso aí, porque a galera que quer bagunçar vai no banheiro, no terceiro banheiro, e as escolas públicas hoje já estão num nível deplorável. Eu não sei lá nos Estados Unidos, que eu nunca tive o prazer de ir nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se fosse tentar implantar algo desse tipo, ia ser um caos e uma tragédia total. Ia ser um caos e uma tragédia total, e põe até em risco a segurança das crianças na escola. Não tem leis que você faz para os outros, não para você. Então, as filhas do Obama podem ficar tranquila que são leis para os outros. Para os outros, né? Para os outros. A gente vai para o intervalinho, a gente volta no próximo bloco com Antenados na Geral, hoje Antenados Notícias, falando sobre assuntos relevantes que estão aí em toda a mídia e a gente agregando informação para a sua vida, sempre muito bacana com a sua companhia. Antenados na Geral, volta já. Estamos de volta com Antenados na Geral. Aumenta o som aí, eu gosto dessa. Tempo Sul. Muito bom. Legal, estamos de volta hoje com Antenados Notícias. Uma notícia que a gente... Todos os blocos a gente traz uma notícia diferente da qual a gente nas mídias tem visto e tal. e agora a gente vai com mais uma notícia do pastor Cláudio Duarte. Ele troca sermão por stand-up. Em apresentação, o pastor Cláudio Duarte ficou conhecido nacionalmente por usar elementos de humor nas suas pregações. Seus vídeos são vistos e compartilhados milhões de vezes nas redes sociais e ele chamou a atenção inclusive da mídia secular. Em seu perfil do Facebook aparece como humorista e não pastor. Para muitos evangélicos, o jeito engraçado de pregar e o uso contínuo de piadas são um equívoco e dão a impressão que Duarte não leva o evangelho a sério. Em uma apresentação na Assembleia de Deus em Alphaville, em São Paulo, pastoreada por Jairinho e Cassiane, curiosamente, não foi divulgado como um pastor pregando, mas como um espetáculo de stand-up com o ingresso vendido. Basicamente, ele usa as mesmas piadas e brincadeiras que faz no púlpito, focadas nos relacionamentos de casais e interpessoais. Os comentários nas redes sociais mostram que existe uma desconfiança e até uma inconformidade com a opção stand-up que, legal, que legal, Cristo morreu, um inocente fora pregado em uma cruz e o que a geração escanecedora faz. Sou de entretenimento, quão lamentável é essa geração, nos tornando o que João Batista dizia, raça de víboras, disse um dos internautas. E aí vem vários comentários a respeito, mas a opinião de vocês sobre isso. Eu não sei os participantes aqui, vocês recebem muito e-mail, eu recebo bastante. Olha, tem um cara que até mata aí. Mas tudo bem, vamos lá. eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não sou assembleano e me converti na Assembleia de Deus. Eu admiro o pastor Cláudio Duarte e eu não posso negar o seu chamado, a unção que ele tem e tudo mais, mas eu não ia ir no culto que ele estivesse pregando. Eu não me agrada a maneira que ele prega. Tudo bem, alguém vai falar assim, mas ele é o chamariz, tem gente que gosta, tem gente que gosta do Flamengo, tem gente que gosta do Fluminense. Eu não consigo visualizar, eu não consigo gostar, eu não consigo prestar atenção na maneira que ele prega, na maneira que ele fala. Tudo bem, agrada algumas pessoas, algumas pessoas se convertem, aí Deus usa cada um de maneira singular. É o Evangelho de Cristo. Mas assim, eu não concordo com isso, eu acho que o púlpito, a igreja não é um lugar, não que você não possa falar algo engraçado, mas não pode falar sempre tudo engraçado. Uma coisa é você contar uma ilustração, uma coisa é você contar algo que seja engraçado, outra coisa é você pregar os 40 minutos, 50 minutos, sempre daquela maneira. Eu tenho uma dificuldade enorme, exacerbada contra isso. Eu tenho, a gente já, a produção separou um vídeo, justamente do pastor Cláudio Duarte. O vídeo está no ar. Manda pau. Você tem que ir para escolher a pessoa para viver contigo, lembra, lembra, até que a morte. Hoje nós estamos vivendo em meio a relacionamentos descartáveis. Como diz o poeta, seja eterno enquanto... Não, para a gente esse negócio, até porque não adianta trocar, meu filho. Homem a homem, em qualquer lugar. Mulher, mulher, é isso aí. Vai trocar de mulher, é uma decisão. A maioria das pessoas que trocaram me dizem em off. Pastor, eu falei, eu disse, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, eu não tinha ficado lá. Esse dia, o cara falou comigo, pastor, eu te convido que o segundo casamento está mais certo que o primeiro. Eu falei, lógico, porque as pessoas tentam ir para o terceiro. Aí elas toleram no segundo que não toleravam no... É o negócio muito. Eu, 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 particularmente, pegando o gancho do que Revelino comentou, até para acrescentar na nossa conversa, eu creio que a igreja, às vezes, ela cria um hiato. E esse tipo de pregação é fruto de um hiato que a igreja não preenche. É como as agências missionárias. As agências missionárias, elas são fruto de um não braço da igreja evangelizador, missiológico. Então, surgem as agências missionárias. Esse tipo de pregação é fruto de um hiato que a igreja, ela abre mão de falar desses assuntos. Então, passaram aí para o púlpito. Mas eu entendo a sua fala. Eu entendo a sua fala de que isso tem uma peculiaridade. sabe onde isso daria certo? Num encontro de jovens, num ginásio. Quando eu falo do Cláudio Duarte, eu falo do púlpito da igreja do domingo. Mas você acha que ele prega no sábado e ele prega no domingo? É o mesmo conteúdo. Eu acho interessante, prende os jovens, as pessoas gostam, um ginásio para jovens. Aquele ambiente gera realmente isso aí, a descontração. Grandes pregadores, nós estávamos falando ali antes de vir para cá, que eu comprei grandes pregadores de Caio Fábio, Bernard Johnson, Fanini, tantos outros que brincavam pregando, contavam algo engraçado pregando, que é necessário. Gente que prega, é necessário de vez em quando você falar algo. Eu não acredito, Lico, que toda hora não tem uma palavra dele que não seja algo levado para um morro. As pessoas aprendem assim, aprendem. Amém se você aprendeu assim. Que Deus te abençoe. Aí eu me converti com Cláudio Duarte. Amém. Deus usa quem ele quer. Só que assim, eu não consigo visualizar que esse seja a pregação ideal do Evangelho. Deus pode usá-lo. Eu particularmente, diante de tanto fruto que o pastor Cláudio Duarte está gerando, a minha esposa trabalha aqui na Barra, na Tim. E lá na Tim, só dá vídeo do Cláudio Duarte, cara. A galera, todo mundo é espírita, ninguém é crente, ninguém vai à igreja. Então assim, Deus deu a ele uma graça para fazer graça. se eu tentar ser engraçado 24 horas, os 40 minutos da mensagem, vai ser uma tragédia total. Eu acredito que Deus tenha usado ele, eu bato palma para ele, não o conheço pessoalmente, mas eu admiro muito. Ele é pastor de uma igreja, alguns amigos já estiveram pregando lá, dizem que é uma igreja muito saudável, muito abençoada. Então assim, a maneira que Deus tenha usado ele é essa. Agora, quanto ao evento, eu acredito que você pegar um espaço e vamos fazer um evento aqui para agaria fundos, para determinada situação e vai ter aqui uma peça de teatro no evento, vai ter aqui alguém cantando alguma coisa no evento, vai ter aqui um stand-up no evento, eu não vejo mal. Eu vejo o problema, você pegar um culto, o domingo à noite vai ser o stand-up, só entra quem der tantos reais. Aí eu acho que começa a ficar, começa a ficar pesado para o evangelho. Agora, um evento num dia atípico, eu não vejo problema nenhum e a minha oração é que Deus continue usando ele assim, desse jeito mais engraçado de ser. Abençoa muita gente, já me abençoa muito, eu já ouvi algumas mensagens dele, não só para casais, mas para jovens, que me edificaram muito, de verdade, me edificaram muito, foram mensagens que tinham momentos de seriedade, porque, pelo menos as mensagens que eu ouvi dele, ele não brinca do começo ao fim, tem momentos que ele fala sério, que ele toca em assuntos. Eu vi uma mensagem dele sobre Pedro, Deus não quer só fazer um milagre, Deus quer ter uma história com você, que é uma mensagem muito séria, muito cristocêntrica, muito edificante, então, assim, a minha opinião é que, em sendo o evento num dia que não é um domingo à noite, uma quarta sempre de culto, não tem problema nenhum e ele querer se apresentar como stand-up ou querer pegar um violão e falar que é cantor, isso aí é problema dele, quem vai lá ver, eu bato palma para ele, que Deus continue abençoando o pastor Cláudio Duarte, essa é a minha opinião, particularmente. Ele, inclusive, teve na convenção nacional da nossa igreja, lá em Camboriú, em Itajaí, e ele levou essa mensagem sobre Pedro, realmente foi uma mensagem impactante, uma coisa que eu gosto muito nele, eu sou realmente, eu gosto muito do trabalho dele e eu vejo que é um trabalho que realmente tem, dá muitos frutos, né, e ele falou uma coisa que é interessante, ele contando a história, ele falava que o pai dele foi um grande pregador, e o pai dele, eu não sei se ele falou se é realmente brincando ou não, mas achei interessante, e o pai dele, quando pregava, muita gente chorava ouvindo o pai dele pregar, né, levava as lágrimas, e ele orava, falava para Deus assim, Senhor, eu quero ser um pregador igual o meu pai, de pregar e fazer os outros chorar, né, e de repente, ele fez isso comigo, né, ele brincando, mas eu vejo assim que o pastor Cláudio Duarte, com esse trabalho dele, ele tem aberto assim a mídia para os evangélicos, tem dado visão aos evangélicos, e já participou de vários programas seculares, talvez se ele não fosse desse jeito, com certeza ele não teria, né, a visibilidade que tem hoje, que é bom para ele, mas é principalmente bom para o evangelho, né, eu acho que tem que ter pessoas assim, ele é como se fosse assim, no mundo secular, o Mamonas, lembra de Mamonas, assassina? Era totalmente diferente, né? esse jeito do pastor Cláudio Duarte, bem humorado, eu achei interessante, ele fez um post, naquele episódio do beijo gay entre duas, entre duas, duas atrizes da Globo, de uma idade já avançada, ele fez um post recriminando o contexto bíblico, mas num tom engraçado, cara, não teve quem compartilhasse aquilo, então assim, que Deus abençoe, não sei nem se ele está vendo, se Deus te abençoe, pastor Cláudio, continua assim, eu acredito que esse jeito dele de levar o evangelho está fazendo mais bem do que mal. Eu acho que a polêmica maior seria igual o pastor falou, e parece que muita gente, ninguém compartilhou, ouviu isso, né, a polêmica maior está na igreja, de repente, num culto de domingo, cobrar para poder, eu acho que essa seria a polêmica, eu acho que não foi essa a situação, foi um dia atípico, foi um evento atípico, então não tem problema, eu bato na tecla da questão do hiato da igreja, dele preencher um lugar que talvez não seja falado, e uma outra coisa interessante, é que tem assuntos ali, se você estudar um pouco de, por exemplo, psicologia, terapia, terapia, são assuntos muito básicos, muito básicos, isso vale uma outra análise de aprofundamento de onde a igreja está posicionada, porque aquilo ali é assunto muito, quase que infantil, se você for aprofundar aqueles assuntos, desculpe o jargão, mas o negócio é muito mais embaixo, mas acho bacana porque tem uma coisa de ilustração de coisas que há uma demanda de conhecimento do nosso povo. Eu acredito que nós temos deficiências em falar de determinados assuntos, mas essa situação de, o pastor Cláudio Duarte, ele ganhou muita projeção falando muito para jovens e falando para casais, eu nasci na Assembleia de Deus, eu sou terceira geração de assembleano, cara, sempre teve, todo ano, de seis em seis meses na Assembleia, palestra, namoro, noivado e casamento, sempre as mesmas mensagens sobre Isaac no namoro e ele e a Zé foi buscar, então assim, não é tão hiato, cara, é que ele fez algo muito bem feito de uma maneira diferente. Não, mas o hiato está aí, de repente o hiato está na forma como ele faz, né? Porque se você for numa terapeuta de casal, ela não vai falar dessa forma que você ouviu a vida toda, vai falar daquele jeito lá, entendeu? Que ele fala. É, a conversa é por aí. E a nossa, e a igreja tem muita dificuldade de tratar alguns assuntos com profundidade, mas a gente volta no próximo bloco com mais antenados notícias por aqui, eu volto já com mais antenados na geral, segura que eu já volto. não usa pena, não troca de canal não, tem mais antenados na geral no próximo bloco. Legal, estamos de volta com antenados na geral, sempre com assuntos bacanas e hoje, a gente falando sobre notícias, notícias que foram relevantes aí na mídia, de uma forma geral, sempre com pessoas muito legais, debatendo e refletindo para você. Aqui na Boas Novas tem sempre uma programação muito bacana para a sua vida e no nosso antenados na geral, assuntos relevantes. Eu queria falar sobre um assunto que a gente estava comentando, sobre alguns nomes relevantes no nosso meio, que foi até inclusive a Ana Paula Valadão, falando sobre questão de vestuário, de uma marca, acerca de roupas unissex. Às vezes, eu percebo que, às vezes, na internet tem muito isso, algumas pessoas relevantes no nosso meio se usam da internet para se posicionar de coisas que, de repente, não têm o conhecimento específico. Sendo um pouco claro sobre a notícia, a Ana Paula Valadão comentou acerca de uma marca, não vou citar aqui por uma questão de merchan, de uma marca sobre pessoas usarem aquela marca porque a marca estava falando sobre roupas que o homem pode usar, a mulher pode usar. e, durante muito tempo, a Igreja Brasileira sofreu esse tipo de legalismo, ainda sofre, da questão de vestuário, que eu acho que é uma questão realmente legalista de modos e costumes, cultural. E, às vezes, a gente ainda se dá conta de ter que explicar para algumas pessoas acerca de que Deus olha o coração, mas tem gente ainda falando sobre isso. Gostaria de opinião de vocês sobre isso, não só do tema da questão de falar sobre vestuário, mas de pessoas importantes do nosso meio quererem falar sobre coisas que, de repente, não têm conhecimento. Nessa situação aí, eu acho que, lamentavelmente, ela fez mais bem para a empresa do que mal, porque o comercial estava, um comercial que não era visualizado, depois desse post dela foi nas alturas, as visualizações do YouTube, tudo que a empresa queria. E eu acredito que essa empresa... No ano passado, a gente também teve uma declaração de um grande líder nosso falando sobre uma empresa de perfume também. Deixa eu concluir a minha fala. Então, assim, a empresa, essa empresa que lançou esse comercial, ela já está se auto-boicotando o tempo todo. Se você ver nos mercados aí, eu sou empresário, além de pastor, você vê que as ações dessa empresa estão caindo, as vendas dela estão caindo, as roupas dela são roupas mais antigas, ela está até com uma visão agora tentando renovar, mas está perdendo muito mercado. Como loja âncora, está fechando em alguns shopping centers. Então, eu acho que ela está se auto-boicotando. Agora, quanto ao fato da cantora ter tentado se posicionar para boicotar a empresa a respeito dessa questão de vestuário, eu acredito que essa mesma empresa fez algo que é muito pior. Ela foi condenada a pagar multa de mais de 100 mil reais por trabalho análogo a trabalho escravo. Então, assim, tem questões que passam, assim, batidos e a gente não faz nada. Isso que me incomodou, particularmente. Tem questões que passam batidos e a gente não fala nada. recentemente, eu vi uma notícia no site que tinha uma marca que as roupas são absurdamente caras. As roupas são... Eu estou olhando aqui para o seu casaco, as roupas são... É essa a marca. Não, fica quieto. São absurdamente caras. Absurdamente caras. E elas são produzidas no interior de São Paulo por um monte de boliviano que moram num quadradinho de 3x3 que ganha, parece que, 6 reais por dia. Cara, isso é um absurdo. Isso tinha que motivar todo mundo a boicotar, você está entendendo? Então, assim, esse tipo de coisa passa... Vou tirar o casaco. Vou tirar o casaco. Esse tipo de coisa ali como passa, passa assim, tão desapercebido. Então, assim, esses dias... Tira, tira. Pelo menos... Tira o casaco. É o seu protesto. É o meu protesto. Então, assim... Eu sou contra o trabalho escravo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas, a igreja evangélica precisava acordar mais. Eu estava num determinado lugar, aí começou a rolar na mesa um assunto de política e tal, e tal. Aí, daqui a pouco, a gente começou a falar de corrupção. E quando ele foi falar de corrupção, tem assunto pra caramba, né, velho? Corrupção no Brasil. Se for parar pra falar lava-jato, a gente conversa a madrugada inteira. Muito assunto. Então, assim, aí eu levantei uma bola pra ver qual era do pessoal e o pessoal estava reclamando que um deputado saiu numa revista dizendo que era apreciador de bom vinho. E eu falei assim, pô, a galera está metendo o pau nele porque ele aprecia um bom vinho. Mas é o mesmo camarada que tem dinheiro a rodo aí na Suíça que disse que não tinha conta. E aí eu parei, Lin, com aquilo ali, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que faz mais mal o cara apreciar o bom vinho ou apreciar os milhões de dinheiro que ele roubou de um monte de gente que ele desviou? Então, eu acho que a igreja tinha que ter um olhar, nós tínhamos que ter um olhar mais profundo de algumas coisas. Sim. Lin, sabe qual é a questão da Ana? Você citou a Ana. algumas pessoas que alcançaram um conhecimento do público, se tornaram ídolos, eles têm a necessidade de emitir opiniões. E, às vezes, pelo contexto, porque uma postagem dessa, de vamos colocar um minuto, você não consegue expressar em um minuto um pensamento. Sim. Eu assisti... A internet tem esse problema, né? Porque a nova geração tudo quer ver curtinho, mas a ver aquele curtinho não explica o assunto. E aí, eu te faço uma pergunta. A pessoa não quer ver a Ana Paula dar opinião sobre um determinado assunto? As pessoas querem. Se a Ana Paula se isola, se o Marco Feliciano se isola, se o Cláudio Duarte se isola, fala assim, eles são metidos, eles não aparecem, eles não botam o rosto. Aí, quando você começa a colocar o rosto e dar algumas certas opiniões, que, às vezes, pode ser opinião certa e errada, aí depende muito da opinião dela. Mas aí, o que acontece? Ela teve que sair das redes sociais, porque o contra-ataque foi muito feroz contra ela. Só que, assim, o que eu entendo da Ana é que, às vezes, ela faz algum tipo de comentário de maneira imatura, às vezes, sincera demais. E você sabe que, no nosso meio, principalmente no nosso meio, a sinceridade, às vezes, incomoda. Verdade. Então, ela quis expor um pensamento, lógico, ela errou, ela cometeu um outro equívoco, que eu acho que isso foi pior, que ela estava em um determinado velório de um familiar dela, postou uma foto. E aí, os próprios parentes também reclamaram. Eu acho que, às vezes, é uma ingenuidade, às vezes, uma... Como a gente também faz, também, você não posta também. Eu acho que todo mundo concordou com o fato de ser contra a ideologia de gênero, mas ela poderia ser mais sábia. Mas é porque você tem pouco tempo, Bruno. O que acontece? Quando você posta uma opinião, você não... Não é uma mensagem, você tem 50 minutos. Tem que ser muito sintético, né? E ela ali, ela não pregou contra a roupa. Na verdade, ali, ela não estava pregando contra a roupa. Foi contra o slogan que foi colocado, se eu não me engano, era... Porque é mês dos namorados e eles colocaram, né? É mês dos misturados. Sim. Então, isso aí, já dando a entender uma mensagem sublinar de ideologia de gênero. Então, ela, na verdade, ela quando, infelizmente, de repente, expressou de uma forma equivocada, né? Porque ela tem que colocar como, por exemplo, que aí pastou o americano nos anos 60, como é? Esqueci agora. Eu tenho um sonho. Ah, é... Martin Luther King. Martin Luther King. Que quando uma negra, naquela época, os negros, se subissem um branco, os negros tinham que levantar para o branco sentar. Então, Martin Luther King fez uma grande campanha e falou, então, a partir de hoje, nenhum negro vai pegar mais ônibus. E as empresas de ônibus tiveram que mudar. Mas ele não tinha um Facebook. Imagina se ele fez um Facebook naquela época. Aí ia bombar. Ele ia explodir, né? Infelizmente, a gente está terminando mais um Antenados na Geral. Hoje, notícias e sempre muito legal estarmos juntos. Obrigado pela sua companhia. super valeu. Tchau, tchau. Vem com a gente, então. Vem com a gente, assim, ó. Vem, todo mundo assim, com a gente, vai.